Olá galera, tudo bem? Bom dia! Olha que dia lindo, né? Que dia maravilhoso que nós estamos vivendo aqui. E a gente está chegando perto de uma data muito importante, que é domingo agora, o dia da mãe. O dia da minha mãe, da sua mãe, das nossas mães, da mãe de todos. E eu queria propor um desafio. Independentemente da relação que você esteja com a sua mãe hoje, se você tem algumas coisas a ser resolvidas, se você está perfeitamente, maravilhosamente com a sua mãe, se sua mãe talvez não está mais aqui junto conosco nesse mundo. Mas o desafio é escrever uma carta, próprio punho, para a sua mãe. De gratidão. Gratidão pela coisa mais importante até hoje, que foi ela ter te dado o dom da vida. Porque se não fosse ela, independente de tudo que ela já fez na sua vida, você não estaria aqui hoje assistindo esse vídeo. Então eu proponho esse desafio. Que bacana vai ser ela receber uma carta sua, no envelope, aquelas coisas da moda antiga mesmo, feito à mão, e você agradecendo por todos os momentos felizes que vocês tiveram junto. E se de repente você não está tão bem com a sua mãe, talvez é o momento de repensar e através dessa carta, caso não tenha coragem de falar, escrever para ela, pedindo perdão, se reconciliando, porque mais cedo ou mais tarde pode ser que ela não esteja aqui conosco. E talvez não dê mais tempo. Então, o desafio de hoje é, escreva uma carta, próprio punho, para a sua mãe. Porque o tempo literalmente voa. Os aviões vão passando aqui, ó. E amanhã você pode estar voando e ela pode não estar mais com você. Você pode estar em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo e não pode mais cuidar dela tão perto, não pode mais estar com ela no dia das mães. Talvez isso possa ser o último dia das mães que você esteja com ela. Então, esse é o dia da gratidão. Você tem aí mais alguns dias pela frente, sexta e sábado, para que essa carta chegue à mão dela. Mesmo que de forma eletrônica, escaneada, print, um WhatsApp, mas faça algo para a sua mãe. Esse é o desafio Alexandre Scott, Instituto Melhorando Pessoas, do Dia das Mães, 2018. Espero que realmente você surpreenda a sua mãe, porque eu vou fazer para mim. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.